E aí o vídeo é Gustavinho, mas fala do que ela Pô presente, cheguei, cheguei Quem viu a nova putarela que eu botei lá no Twitter, quem viu? A essência, desenrolei, caiu no pava, não vinha da sorrida Sabe que nós é o peixe, vai rolar sacanagem Neto tá indo a massagem, o dinheiro nós move, quem quer? O tipo chega e curva na mulher, elas bateram pra pensar Vou desviar o que elas querem, andar de carro e cortado O mano ou baseado, levar elas pra suíte, o puteiro tá formado Maldade tenho na mente, elas sabem bem que são Pra ganhar tem que perder, essa é a linha do putrão E tal história o xandau, vamos comemorar Quem comanda tudo é nós, ela faz o que nós manda Manda subir, tem que subir, manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você O ditado é certo, nada é para certo Hoje nós comem você, agora eu tá diferente Agora o refrão Entendeu ou não entendeu, nós só morrer das mulher Toda as fila é a que é norma, nós escolhe quem nós quer Entendeu ou não entendeu, nós só morrer das mulher Toda as fila é a que é norma, nós escolhe quem nós quer Bater essa vida de xeque, nós passou maior sufoco Hoje em dia só rolé, escutando o pozinho do rosto Bater essa vida de xeque, nós passou maior sufoco Hoje em dia só rolé, escutando o pozinho do rosto Hoje em dia só rolé Escutando o pozinho do rosto Onde é que é, vou te puxar de cuba na mulher Elas bateram cabeça, vou te espirar o que elas quer Andar de carro importado, o mano roubasseado Levar elas pra suíte, o puteiro ta formado Maldade caiu na mente, elas sabem ver que é são Paganha tem que perder, essa é a lei do putão Então estouro chandau, vamos comemorar Quem comanda tudo é nós, ela faz o que nós manda Manda subir, tem que subir, manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você O ditado é certo, nada é para sempre Hoje nós comem você, amanhã tá diferente Agora o refrão Entendeu ou não entendeu, nós somos o rei da mulher Todas piram é a que é normal, nós escolhem quem nós quer Entendeu ou não entendeu, nós somos o rei da mulher Todas piram é a que é normal, nós escolhem quem nós quer Bater essa vida de chefe, nós passou o maior sufoco Hoje em dia só rolé, escutando o pozinho do rosto Bater essa vida de chefe, nós passou o maior sufoco Hoje em dia só rolé, escutando o pozinho do rosto Hoje em dia só rolé Escutando o pozinho do rosto T-T-T-L-C-Satana T-T-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O